Então, Tatu, este foi um trabalho realizado pelo setor de inteligência do 25º Batalhão aqui de Humoarama. Na checagem ali no sistema da polícia, acabaram descobrindo que um homem procurado pela justiça estava residindo aqui em Humoarama. Os policiais começaram a realizar o levantamento para tentar localizar o endereço onde ele estava residindo. E, através de alguns levantamentos e investigações, descobriram que ele estava em um imóvel ali no Jardim Alvorada. Realizaram, então, levantamento do local do endereço e repassaram para a equipe de rádio-patrulha do 25º Batalhão, que começaram a intensificar o patrulhamento naquele bairro. E, em dado momento, conseguiram localizar e abordar o suspeito. As equipes, tanto do setor de inteligência quanto das equipes de área, realizaram ali a coleta de informações sobre o paradeiro de um masculino ali que estava foragido da justiça devido à pendência do pagamento de pensões alimentícias. Ali os débitos passavam já aos R$ 8 mil. Além disso, esse masculino depois, posteriormente, afirmou ali que não estaria pagando porque os filhos dele já estavam em uma idade avançada, poderiam trabalhar. Mas aí foi explicado para ele que se a justiça afirmou ali legalmente que ele tem o dever de pagar, é dever dele pagar independente da condição que ele ache correta ou não. Isso aí cabe o juiz julgar e não a ele mesmo. O homem foi abordado e não apresentou resistência. Ele passou por revista e nada de lícito foi encontrado. Ele estava comandado de prisão por inadimplência alimentícia pela segunda vara do Fórum de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo. Ele foi entregue na delegacia de Humo Arama. É do Estado de São Paulo, bem como o masculino, ele tinha os documentos todos do Estado de São Paulo. Havia vindo para o Humo Arama, mas todas as broncas dele ali, as passagens dele todas lá em São Paulo. De caso, qual foi o procedimento aí para com ele? Bom, encaminhamento até a delegacia de Humo Arama e a entrega ali para o DPEM para fazerem as medidas cabíveis e, posteriormente, se necessário, fazer o encaminhamento do preso de retorno lá para São Paulo. Ou então, caso ele quite ali as suas dívidas monetárias, ele seja solto posteriormente. No caso aí, foi feita uma revista? Ele não esboçou nenhuma reação? Com ele nada de lícito? Com ele nada de lícito, ele não esboçou nenhum tipo de reação. Foi ali por bem com a equipe. Eu já estava com um tempo ali com a modalidade de prisão em aberto, só que não estava sendo localizado pelas equipes e hoje, graças a Deus, conseguiram localizar esse masculino aí e levar para a delegacia.